As atividades aconteceram durante toda a quarta-feira nas dependências da Delegacia da Mulher de Pato Branco. Foram muitas brincadeiras que envolveram a família toda. A Gisele Salve trouxe o filho e a irmã e falou da admiração que tem pelo trabalho da polícia e como foi importante participar deste momento em família neste ambiente. É um trabalho muito bacana, né? Que nós, enquanto sociedade, a gente cobra um trabalho da polícia. Então, quando eles fazem um trabalho em prol da sociedade, tem que prestigiar, tem que... Porque são vários trabalhos, né? E, geralmente, o pessoal fala que a criança tem que ter medo da polícia. Não! Esse trabalho é fundamental para que a criança veja que eles estão desempenhando tanto um ótimo trabalho nas ruas quanto para a própria comunidade, né? O espaço estava repleto de alegria e de admiradores. Eu achei muito bacana o espaço também. Além disso, a Delegacia da Mulher é um dos trabalhos mais importantes, o que também foi fundado há bastante tempo. Protege a gente, que é a mulher, assim, de certas coisas que acontecem pelo mundo. E achei o espaço bem bacana. Brinquedos, lanches, doces... Toda a programação foi elaborada em parceria entre a Delegacia da Mulher e clubes de Rotary, Vila Nova e Araucária, e Interacte Vila Nova. Tem cabine de fotos, tem balão, tem algodão doce, comida, para eles se divertirem bastante. Para aproximar essa população da Delegacia da Mulher e desmistificar o espaço. Junto com a Festa das Crianças, foi inaugurada a Sala de Escuta Especializada, com o apoio do Rotary Clube Pato Branco Vila Nova. Alguns dias atrás, aproveitando, também foi inaugurada a brinquedoteca aqui nessa delegacia, quando dá visita do governador distrital, o senhor Antônio da Casa, lá de Beltrão. Aí foi também um dia muito festivo, foi um dia que nós aproveitamos e firmamos essa parceria. E nesse dia da inauguração dessa brinquedoteca, surgiu essa necessidade que a doutora Keila demonstrou, de que era necessário ter essa sala de escuta especializada. E aí a gente juntou o pessoal e os clubes acabaram contribuindo e conseguimos inaugurar essa sala hoje. Uma sala muito bonita, ela tem toda uma estrutura para receber as pessoas e as crianças, principalmente. Precisam ter uma escuta especializada em casos de crimes contra a criança e também contra mulheres. É uma sala diferenciada, onde o ambiente é um pouco mais tranquilo para você poder fazer esse trabalho. A avaliação foi positiva, porque as atividades do Dia das Crianças na Delegacia da Mulher cumpriram seu propósito. Nós recebemos um público muito grande infantil, bem como seus familiares. Foi um evento extremamente positivo, nós conseguimos atingir uma quantidade grande de crianças, trazendo o público para perto da Polícia Civil, bem como aproximando os órgãos de segurança pública de toda a população. E para eles, eles tiveram contato também com a polícia direto? Veio muita curiosidade da parte deles? Com certeza, tiveram contato com as viaturas, com a própria delegacia em si, com os cães da polícia, questionaram sobre como é o trabalho policial, conheceram um pouco mais a nossa estrutura física. O Daniel, de 3 anos, filho da Gisele Salve, se encantou também com o microfone da TV Sudoeste, além das brincadeiras. Você gostou do meu microfone? Ah, papito! Ah! Ah, papai!